Neste vídeo, vamos estudar grafos. O que é um grafo? Um grafo é um objeto matemático definido por meio de um par, onde V é um conjunto de vértices e A é um conjunto de arestas, que vai ligar dois vértices. Vamos ver um exemplo. Então aqui, suponha que nós temos justamente países. País 1, País 2, País 3, País 4. E nós podemos ligar por meio de arestas os países que fazem fronteira um com o outro. Por exemplo, o País 1 faz fronteira com o País 3 e o País 2. Já o País 4, ele faz fronteira apenas com o País 2. Então aqui nós representamos vértices, países e arestas, a relação fazer fronteira com o outro país. Então nós temos um grafo dirigido, onde as arestas são pares ordenados. E temos um grafo não dirigido, onde as arestas são pares não ordenados. Então aqui nesse cenário nós temos um grafo não dirigido. Já aqui nós temos, por exemplo, um grafo dirigido, pois as arestas são pares ordenados. A ordem importa. Então aqui nós temos um exemplo de um grafo dirigido. Veja que nós temos de respeitar a direção das arestas. Como assim? A partir de B, nós só podemos transitar para D. Nós não podemos sair de D e caminhar para B por meio dessa aresta. Temos também cenários onde um vértice não possui aresta, ou seja, é um vértice isolado. Temos também um caso de um loop, onde um vértice B, ele possui uma aresta para ele mesmo. Então como representar esse grafo, sem ser da forma visual, por meio da forma de conjuntos. Aqui está disposto o conjunto de vértices e aqui está disposto o conjunto de arestas. Então BB é um arco ligando B para B. BC é um arco ligando B para C. BD é um arco ligando B para D. Então nesse caso de um grafo dirigido, importa a direção das arestas. E aqui temos um exemplo de um grafo não dirigido. E nos diz com quais países, esse conjunto de países faz vizinhança. Então Chile, por exemplo, ele é vizinho da Bolívia e da Argentina. Paraguai é vizinho do Brasil, da Bolívia e da Argentina. E assim sucessivamente. Então veja que esse grafo, ele não é dirigido. A ordem das arestas não importa. É como se do Chile pudéssemos transitar para a Bolívia e da Bolívia pudéssemos transitar para o Chile. Temos também o conceito de grafos rotulados. Grafos, eles podem ter rótulos associados tanto às arestas ou aos vértices. E um grafo dirigido rotulado, ele vai ser uma tripa. Onde nós temos V, um conjunto de vértices. A, um conjunto de arestas rotuladas. E R, um conjunto de rótulos. Então aqui nós temos um exemplo de um grafo dirigido rotulado. A se liga com B, com o rótulo 9. Como também A se liga com B, com o rótulo 4. D se liga para A, com o rótulo 7. E assim sucessivamente. O B, ele se liga com ele mesmo, com o rótulo 3. E o C, não se liga com ninguém. Você pode me perguntar o que é esse rótulo? Esse rótulo vai depender da aplicação. Por exemplo, nós poderíamos representar cada arest, a cada vértice, como uma cidade. E um arco, ele vai representar uma estrada que vai ligar, por exemplo, A para B. Só que essa estrada superior tem um custo de 9 km. E a estrada inferior, ligando A para B, tem um custo de 4 km. Vamos ver alguns conceitos importantes de grafos. O grau de um vértice é um número de arestas que incide sobre o vértice. Vamos ver um exemplo. Então aqui, nesse vértice P4, há uma aresta apenas incidindo sobre ele. Então o seu grau é 1. Porém, no caso de P2, o seu grau é 2, pois justamente há duas arestas incidindo sobre ele. Esse vértice aqui isolado, ele não tem nenhuma aresta incidindo sobre ele. Então o seu grau é 0. Podemos definir também um caminho de comprimento N de um vértice A para um vértice B. E justamente vai ser um caminho, uma sequência de vértices e arestas. Como assim? O vértice de origem V0, a aresta que vai ligar o vértice 0 ao vértice 1, uma outra aresta que vai ligar o vértice 1 ao vértice 2, e assim sucessivamente até chegar no vértice N-1, a aresta que vai ligar o vértice N-1 ao vértice N. Então, vamos ver um exemplo. Aqui nós podemos definir esse caminho de P4 até P1. P4, P2, P1. Então nós usamos essa aresta, essa aresta. Caminhos. Então um caminho nulo é um caminho de comprimento 0. Então nós podemos dizer que existe um caminho de comprimento 0 de um vértice para ele mesmo. Então P3, ele pode chegar nele mesmo com comprimento 0. Caminho fechado é aquele em que o vértice de origem é igual ao último vértice. Um ciclo, ele é um caminho fechado sem vértice e arestas repetidos. Vamos ver como exemplo. Então suponha esse cenário. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. No caso de um caminho fechado, isso seria possível. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. E podemos ficar percorrendo esse ciclo quantas vezes quisermos. 4, 2, 5. Então aqui é um caminho. Agora, um ciclo, ele não possui vértices e arestas repetidos. Então um ciclo possível seria 2, 3, 4. Então, 2. Então aqui nós temos um ciclo. 2, 3, 4, 2. Agora, um caminho fechado justamente é um caminho em que o vértice de origem é igual ao último vértice. Então aqui, tomando como exemplo esse cenário, nós temos, na verdade, 2, 3, 4, 2. Então aqui nós temos a repetição dos vértices 3, 4, 3, 4. Enquanto aqui no ciclo, nós só podemos repetir o primeiro e o último vértice. O laço, ele é um ciclo de comprimento 1. Então seria equivalente a um vértice ter uma aresta ligando ele mesmo. E então temos um caminho simples, que é um caminho sem vértice repetido. Temos um grafo acíclico, que é um grafo sem ciclos. Então, esse grafo é justamente um grafo acíclico, pois não há um ciclo nele. Então aqui nós temos um exemplo de um grafo que possui um ciclo, que é justamente formado por esses três vértices. Então aqui, esse grafo, ele não é acíclico. Em outras palavras, ele é um grafo cíclico. Temos o conceito de grafo conexo, que é um grafo em que existe um caminho de qualquer vértice para qualquer outro vértice. Então aqui nós temos como exemplo um grafo conexo. A partir de um nó qualquer, eu posso alcançar qualquer outro nó. Mas se nós pensarmos nesse grafo, representado por esses quatro vértices, a partir desse nó, nós não conseguimos alcançar nenhum outro nó. Então dizemos que esse grafo, ele é desconexo. E dando prosseguimento, nós temos o conceito de uma árvore. Uma definição matemática formal de uma árvore é que uma árvore é um grafo acíclico, ou seja, não possui ciclos e conexo. Então vamos ver como exemplo. Então aqui, nós temos um grafo que ele possui um ciclo. Mas nós podemos remover essa aresta aqui e justamente transformar esse grafo em um grafo conexo. Veja que de qualquer nó eu posso alcançar qualquer outro nó e acíclico. Então a definição de uma árvore é justamente um grafo conexo acíclico. E então podemos definir justamente uma definição recursiva quanto a uma árvore. Então uma árvore com raiz vai ser justamente uma tripla, tal que nós temos um conjunto de vértices, um conjunto de arestas e uma raiz. E o caso base nos diz que uma árvore com um único vértice sem arestas é uma árvore com raiz em V. Então seria equivalente a uma árvore dessa forma, que aqui nós temos o caso base. E aqui então temos um passo indutivo, que é recursivo. E se esse objeto V é uma árvore e eu pego um vértice V que pertence àquela árvore e um outro vértice V' que não pertence àquela árvore, nós podemos criar uma nova árvore, como adicionando aquele vértice V' ao conjunto de vértices e adicionando uma nova aresta, sendo que essa aresta vai ligar o vértice V ao vértice V'. Vamos ver um exemplo? Então isso aqui é uma árvore, então a partir dela nós podemos criar um novo vértice V' ligando. Então aqui nós temos um caso de uma nova árvore, mas aqui podemos estendê-la mais ainda, como nós temos essa árvore, nós temos um vértice V' e vamos escolher, não vou entrar em questões de isobolfismo nesse momento, pois não é necessário, mas podemos escolher qualquer um dos dois. Poderíamos escolher esse, como poderíamos escolher esse daqui, criando então uma nova árvore. A partir daqui nós temos essa árvore e temos um novo vértice V' e aí nós poderíamos preencher, ou ligá-lo com essa vértice, com esse vértice, ou com esse vértice. Veja que em cada passo nós adicionamos uma única aresta conectando o novo vértice V' com um vértice que já fazia parte da árvore no passo anterior. E assim nós podemos, iterativamente, construir novas árvores. E como última condição, nada mais é uma árvore. Então aqui nós temos um exemplo de uma árvore com raiz, que justamente tem raiz em A, e justamente de A nós podemos nos dirigir para B ou C, e assim sucessivamente. E temos então uma terminologia associada a árvores. Nós temos filhos, pais, irmãos, descendente e ancestral. Então aqui nós podemos dizer que A é pai de B e C, podemos dizer que B é irmão de C, podemos dizer que J é um descendente de B, podemos dizer que A é um ancestral de J. Temos também um conceito de vértice interno e uma folha. Então uma folha, justamente, ela vai residir nessa extremidade. E o seu grau vai ser igual a 1. Então o vértice interno é tudo aquilo que não é folha. Então reparem que se nós orientarmos a árvore, é toda essa parte aqui que está no miolo. Não vou me preocupar nesse momento em dar definições precisas, pois não estamos no curso de grafos. Temos também o conceito de nível de um vértice. O nível de um vértice é a distância entre a raiz da árvore, no caso, nesse exemplo A, e o vértice em questão. Por exemplo, o nível do vértice B é igual a 1, pois é o comprimento do caminho entre a raiz A e o vértice B. Por sua vez, o nível do vértice K é igual a 3, pois é o comprimento do caminho entre a raiz A e o vértice K. De A para C, C para G e G para K. Um outro conceito é a altura da árvore. A altura da árvore é definido como o comprimento do maior caminho existente a partir da raiz. Então, por exemplo, de A para D, nós temos um comprimento igual a 2. Porém, há um outro caminho maior, que é de A para I, que possui comprimento 1, 2, 3. Então, nesse cenário, nós podemos dizer que a altura dessa árvore é igual a 3. Há também um conceito de árvore dirigida, onde os arcos teriam uma direção. Então, de A para B, de A para C, de B para D, de B para E, e assim sucessivamente. Há outros conceitos que não se fazem necessários para o entendimento do nosso curso. Então, portanto, vou omitir. Como, por exemplo, uma árvore ordenada, fronteira de uma árvore. E no próximo vídeo, nós vamos começar com os conceitos iniciais, que na verdade vai fundamentar e apresentar uma visão geral do nosso curso. Muito obrigado! Obrigado! Obrigado!